Ação 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 Vai começar, senhores e senhoras, conosco, o repórter de imagem, o homem que arrisca a vida, o homem que voa, e tem voltas no mês, meus senhores e minhas senhoras, meninos e meninas, e voce lá! Hoje a noite essa folia, da festa e alegria, estou aqui para fanear, no avião, se quer a força, feixe, mulher, e filha, a mensagem. Pela festa a ferver, sente-se o chão a tremer, isto aqui está bom demais, ponham os braços no ar, está na hora de dançar, que eu vou mostrar como se faz. Para a direita quero ver a minha gente bater na palma da mão, e para a esquerda vamos lá todos de novo, no compasso da canção. Para a direita quero ver todos comigo bater na palma da mão, e para a esquerda vamos lá todos de novo, no embalo da canção. A rei Jumbari vem dançar com alegria, vamos para a festa, aqui há festa, com o Ivo Silva vai até arraiar o dia. Vamos para a festa, vamos para a festa, vamos para a festa, a para a direita quero ver a minha gente bater na palma da mão, e para a esquerda vamos lá todos de novo, no compasso da canção. A para a direita quero ver a minha gente bater na palma da mão, e para a direita quero ver todos comigo bater na palma da mão, e para a esquerda vamos lá todos de novo, no embalo da canção. Aguenta, pova! Oh meu povo querido Oh meu povo amado Povo querido e povo amado Isso até parece que foi o Elvis Presley Que chegou ainda a terceira Por estar aqui Eu estou contente Vos digo desta maneira Boa noite linda gente Viva o povo da terceira A gente vai beber uma pinguinha de água E fiquei com a boca seca De ver tanta gente aqui O povo adora-me Eu adoro o povo Bem Vamos comer limão com ameixa Mas antes uma pequena Saudação para todos vós D. Afonso VI Está lá em cima no meu Brasil Quero saudar um pessoal Na terra dos homens afoitos Na semana cultural Na freguesia dos biscoitos Esta vida está preta Vos digo desta maneira Estamos ao lado da calheta Num cantinho da terceira E agora a salva pessoal Vem para Ontem é que foi dia de missa Hoje é para a salva Vem para Vem para Vem para Cheguei a uma ilha Um dia de madrugada Já bem preparado Para filmar uma tourada Entrei no arreial Comecei na brincadeira Vi logo no local Que estava na terceira Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Ai menina Peguei na minha máquina Apontei por uma donzela Ela disse toma cuidado Que eu sou muito bela Vem esperar aqui De uma forma traiçoeira Filmar os decotes Da nossa linda terceira Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Ai eu vou Aguenta povo Sofre povo Tem aqui gajas bem boas Que me parecem tão bem Olha que eu não dava O meu quinhão a ninguém Se quiserem ser filma Deixe aparecer no Facebook Diga o mesmo agora Que eu faço este truque Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Ai eu vou Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Eu já comi limão Eu já comi ameixa Só não te como a ti Porque a menina não deixa Ai eu vou Thank you Oh meu lindo povo A malta precisa é a ação Aguenta povo Deixe a terceira O melhor povo do mundo Viva a nossa ilha Nesta semana cultural A comissão convidou-me Podia ter convidado Se calhar um cantor Com o nome mais sonante Mas convidou-me a mim Podia-se fazer A semana cultural Dos biscoitos Em Weaver Silva Poder podia-se Mas não era a mesma coisa Bem Vocês sabem que as comissões de festas Dá muito trabalho Para organizar Uma semana Dessa natureza Festas lá em cima Festas lá em cima Festas aqui em baixo Portanto Eu quero pedir A todos vós Uma grande salva de palmas Para esta comissão de festas E para já Também tem aqui um elemento Da comissão Que hoje Faz anos E a gente Vai vir aqui acima E vamos cantar Os parabéns Para ele Vem cá Meu querido amigo Ela é Ela é envergonhada Mas a gente Vem à comissão Vem à comissão Cantar Aqui Como é o teu nome Como é o nome desse jovem Vocês sabem Que é organizar E isso há muito trabalho Muito tempo Muitos dias Muitos meses A organizar isto E tem esses jovens Como é o teu nome José Carlos Então Lá os faz anos Perante este povo todo Num gesto de agradecimento A esta comissão Vamos cantar os parabéns Põe-se embora Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Com meninos A Carlos Uma salva de palmas Thank you Muito obrigado Olha para um bolo Onde é que está as velinhas Fica então aqui O gesto Simpático Para estes jovens Da comissão E vamos agora Por seguir Vamos por seguir Isto agora A partir deste show O meu primeiro show Foi o ano passado Em Santa Bárbara Esse praticamente O meu primeiro show Assim Mais forte Então a partir de agora Vai ou racha Vai ou racha Aguenta pouco E agora vai ou racha 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 Não há duas sem três Agora te fez Vai ou racha Vai ou racha Vai ou racha Vai ou racha Ou racha Vai ou racha Vai ou racha Ai ou racha Ai ou racha Vamos racha Viu jantar Vai ou racha A emoção Fizeste pular a cerca Armar e bater A alegrar o coração Fiquei contente Como repetente Tenho muito para dar Cuidado comigo É um aviso Não sei se vais aguentar Agora vai ou racha Vai ou racha Fizeste pês Oh pai ou racha Oh pai ou racha Oh pai ou racha Oh pai ou racha Não há duas sem três Agora te pês Oh pai ou racha Agora Juhu Ai povo da terceira Agora vai ou racha Vai ou racha Deste pês Deste pês Oh pai ou racha Oh pai ou racha Ai ai Oh pai ou racha 50 Oh pai ou racha Não há duas sem três Agora te pês Agora te pês Oh pai ou racha Oh pai ou racha Thank you Bem caros amigos A malta está animada Em festa A gente tem que aproveitar a vida Que a vida passa-se depressa Temos aqui Temos no Natal E assim se passa mais um ano Há que aproveitar o verão Há que aproveitar a alegria O bom tempo Eu não estou a 100% aqui Estou a sair aqui De uma constipação Mas a gente faz o que pode E parece que o pessoal O povo é que faz o artista E este povo adora-me Eu adoro o povo E então agora Chega para cá Vamos embora Para outra Chega Chega para cá Interessa é a malta Se chegar-se Para o pão da gente Estava tentado Quando ela entrou Fiquei apanhado Ela me ligou E sem visitar Houve ideia para dançar Nada se aperteu Numa noite tão quente Tudo aconteceu Foi de repente Juntinhos a dançar Toda a noite Sem parar Chega Chega para cá Chega, chega mais Enrola, enrola Se tu não sejas gemado Se aqui tu não estás Se estirola, enrola Ei, para Ei, prova Vamos dançar e curtir Agora está melhor Estava tentado Quando ela passou Fiquei apanhado Ela me ligou E sem visitar Houve ideia para dançar Nada se aperteu Numa noite tão quente Tudo aconteceu Foi de repente Juntinhos a dançar Toda a noite Sem parar Chega, chega para cá Chega, chega mais Enrola, enrola Se tu não sejas gemado Se aqui tu não estás De este enrola, enrola Chega, chega para cá Chega, chega mais Enrola, enrola Se tu não sejas gemado Se aqui tu não estás De este enrola, enrola Enrola, enrola Enrola, enrola Enrola, enrola Vamos a dançar Vamos a dançar Chega, chega, chega mais Enrola, enrola Se tu não sejas gemado Se aqui tu não estás De este enrola, enrola Bem A malta está Se consolando aqui Vamos agora A nossa Ilha Terceira A grande tradição Qual é a grande tradição aqui Da Terceira As Touradas Ilha de Bravo Os torios de raça Correm nas ruas E dentro da praça Vamos então A grande tradição Do nosso povo E o Heitoral Ale, ale Ei, ei, para Vamos para a festa Vamos, fala Ilha de Bravo Os torios de raça Correm nas ruas E dentro da praça Bravos capinhas Pisam a reais Nas suas conquistas São sempre leais Ei Chamam o toiro Com alegria Ofrecem ao povo Lido os passos Da cortesia A grande tradição Pela ilha inteira Está no coração D'esta povo Da Terceira Touradas Da Ilha Terceira Tradição por nós Amada Percorrem a Ilha inteira Grandes tardes De Tourada Canadarias Da Primeira Que vem de paz Para filhos Honra a nossa Ilha inteira Desde os tempos Mais antigos Ei, para Para a Tourada Ei, ah Uhul Ah, meu povo querido Alegria Minha agenda Hoje Temos a viver Temos aqui Todos juntos Olé 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 Tascas ambulantes Ocupam seu lugar Nos deixam radiantes Com as pifanas a fritar Os homens Os homens dos gestos Com suas E oarias De tudo Vão vendendo A canalha As raparigas Cracas e queranguejos Milho doce na milha Matam os desejos E consolam a barriga E vamos petiscando De casa em casa O toiro vai passando E a gente já não vê nada Ha, ha, ia Doura desde a Ilha Terceira Ei, para Vamos cantar e dançar Entre povo Ai, a nossa gente É uma alegria O nosso povo é maravilhoso Ai, a Dançam e cantam O povo Eu consolo-me a ver aqui O povo a cantar e a dançar Ai, povo da Terceira Tradição por nós, amada Percorrem a ilha inteira Grandes tardes de tourada Ganhadarias de primeira Que vem de paz para filhos Ovo a nossa ilha inteira Desde os tempos mais antigos Ei, ei, ai Ai, povo da Terceira De bravos Terceira de gente boa Terceira linda Ovo a nossa ilha inteira Ovo a nossa ilha inteira Ovo a nossa ilha inteira Oh, minha gente linda Isso é uma alegria A noite está boa Temos lua cheia O pessoal aqui Todo a conviver Todo numa boa Isso é que é preciso E agora Depois da gente sair Da tourada A gente Para sair bem da tourada E para ir para casa Vamos bem no Pó-pó Da namorada Vai o Pó-pó da namorada Eu tinha um belo carrinho Que guiava tão contente Descuidei-me um bocadinho Desfilo no acidente Fiquei triste para morrer Eu até meti a dor Minha namorada ao saber Para não me ver sofrer Emprostou-me o seu Pó-pó Ai, eu meto a primeira No Pó-pó da namorada Eu meto a segunda No Pó-pó da namorada Meto a terceira e a quarta E até meto a marcha atrás E até meto a marcha atrás Eu meto a primeira No Pó-pó da namorada Eu meto a segunda No Pó-pó da namorada Meto a terceira e a quarta E até meto marcha atrás No Pó-pó da namorada Eu a sapo a todo o gajo No popó da namorada Deu a sapo a todo o gajo Ai, que popó que ela tem Ai, é tão bom ir no popó da namorada Pipi, ai, aguenta Uhul, ai, aguenta, pova Tô recado com armegas e buzina Duve de escapa largada E abre a parte de cima Eu não pude recusar Tal oferta à minha amada Eu gosto de acelerar Agora é sempre a sapar No popó da namorada Ai, eu meto a primeira No popó da namorada Eu meto a segunda No popó da namorada Meto a terceira e a quarta E até meto marcha atrás No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo Eu meto a primeira No popó da namorada Eu meto a segunda No popó da namorada Meto a terceira e a quarta E até meto marcha atrás No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo A raio para E se cantar dá trabalho No popó da namorada No popó da namorada Ai, eu meto a primeira No popó da namorada Eu meto a segunda No popó da namorada Meto a terceira e a quarta E até meto marcha atrás No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo Eu a meto a primeira No popó da namorada Eu a meto a segunda No popó da namorada Meto a terceira e a quarta E até meto marcha atrás No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo No popó da namorada Eu a sapo a todo o gajo Ai, ai, ai Thank you! Bem Ora bem Eu em 1977 Estava a estudar Psicologia Aplicada Em Destruí-la Entre Destruí-la e Cascais Eu estava a passear lá numa praia E passou lá Eu passei por lá Tinha uma moça Estava meio chorosa Tinha acabado ali um namor complicado E o seu nome Dina Ora bem Eu meti conversa com ela E a conversa puxa conversa Diga, rapariga Agora porque estás namorada Estás a chorar por aí O homem deixou-te Deixou-te Então eu aqui E olha E caso É a coisa em carreira Eu ainda tivemos namorados dois anos E então Eu fiz esta canção Para ela Naquela altura em 77 Mas essa canção Também se aplica a qualquer uma de vós Quando eu estiver a dizer Dina Alguma de vós seja aqui Dizem Filmena Outra digital Dina Outra Dixandra E eu ia no lugar de Zerdina Digo o vosso nome Oh Dina Oh Dina Ok Portanto Enquanto estiver a Zerdina Vocês levantem o braço Ai a Carolina A Patrícia Eulália Sofia Estão a ver como é, não é? Portanto já A gente então Foi uma canção que fiz em 1977 E sete para a Dina Mais certo para todas vocês Minhas lindas e amorosas Foi num dia do braço Foi num dia do braço Numa praia à beira-mar Passeando sobre a areia Passeando sobre a areia Dina 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 Oh Dina 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 Não chores Paula Esquece Paula Esse teu louco amor Oh Dina, eu e tu Naquelas noites de avarão Naqueles serrados de milho A erva quente O teu corpo branco Os gafanhoto O sol titando E eu 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 te amei Oh Dina Oh Dina Não chores Patrícia Pois tudo acabou Galota Não chores Carlota Esquece Carlota Esse louco amor Oh Lúcia Oh Lúcia Oh Lúcia Já tudo acabou Ana Não chores Ana Esquece Sofia Esse louco amor Foi então que reparei No pobre traje que usava Sua tristeza era tanta Que a deixava Que a deixava sufocada Me abraçando comentou Ao ver-me triste Para que ficar curtindo O amor perdido Que já não vem Eu Lúcia Eu Lúcia Oh 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 Lúcia Semena Esse louco amor Oh Dina Oh Dina Oh Dina Já tudo acabou Dina Não chores Dina Esquece Dina Esse teu louco amor Obrigado amigos Eu tinha 17 anos E escrevi esta canção Para a Dina Mas serve para todas vocês Foi com muita honra Que eu cantei para vocês todas Ora bem E agora? Olha Elas estão a pedir Elas querem as bailarinas Onde é que estão as bailarinas? Tem aí algumas Tem aí umas duas raparigas Jeitosas Para virem para aqui Dançar Tem algumas duas raparigas Virem um aqui de um lado Outro do outro Assim E põe a fazer assim Isso me custa nada Vocês não veem essas bailarinas Que vêm de fora? Pim 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 Tão de cara Para aqui Na perca de vergonha Na perca de vergonha E na perca de vergonha